Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Legal demais! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitão, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG! Com a assinatura da pioneira, todo mundo assistiu! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Isso mesmo, ó! Com vocês, Nicomedes Felício! Obrigado, Massulo! Obrigado, Edinho! Eu aqui, você aí! Parceria que deu certo! Que bom, né? Graças a Deus, né, Lamoni? É, 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 é! Por isso eu sempre digo, não me abandone! Vem comigo! Quarta-feira, 26 de julho de 2023! É o coração da semana! O BG já está no ar! Com muita informação, começamos com imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste! Uai! Seria para mostrar a cidade, não é não, equipe? Mostrar o quê? Mostrar o quê aí, né? Nosso Deus! Isso aí! Olha lá! A ventania e a chuva, ó! Hã? Ela está bem molhadinha, não está, ó! Olha lá, diretor! Não está para ver nada lá! Olha! Rapaz do céu! Está... Esse barulho é o barulho do vento, diretor! Que apareceu aí! Oi! Gente do céu! Está chovendo, né? Olha! Ah! Hoje até eu acerto, diretor! As nuvens estão carregadas! Estão carregadas, não! Estão descarregando, né? Estão descarregando aí! Olha, Valadares, rapaz! Vai molhadinha, molhadinha nessa chuva! Viva a GV! Que quase não chove aqui, né? Quase não chove aqui! Aqui é a essência! Você que chegou em Governador Valadares hoje, está parado no restaurante acompanhando o Balanço Geral, você não vai falar depois! Nossa, ô cidade que chove! Não fala não, né? Choveu só hoje que você está aí! Aqui é sol! É o calor humano forte! 22 graus de temperatura, umidade relativa do ar, varinha de 57,92%! Vem comigo que tem informação no ar! O Balanço está cheio, como sempre, ó!